Na vida louca, implantei com biqueira Várias pagodeiras, a noite toda virado Só pecando com as feiticeiras No luxo e glamour, usufruindo os bens da terra E mesmo sem a alma, fechadão com a besta fera Dizia que a guia no pescoço protege da algema Só que já tava preso em outro sistema O que condena e só condena e mesmo sem condicional Se desliberto da guerra, do mundo sobrenatural Acorda menino com a vida e o crime não combina na mesma estrada No final é choro de mãe, humilhação, cova rasa Não deixa eco a lacoste, ofuscar seu destaque Você é mais que uma hornete, a Smirnoff no baile onde as novinha perde a inocência no pancadão Depois de quatro lança na mente Se rende a perdição, ei Jão, cê não é irmão Aponta melhoria pra esse mundão Obrigado mestrão, pela purificação Se não sair de mim, as pedras clamarão Mesmo cercado e açoitado na trincheira do inimigo Firmado na forte rocha, meu consolo é meu abrigo Nunca me deixou sozinho, trincou sempre comigo Me livrou quando eu andava nos errados caminhos Deus, Deus, eu me tornei uma nova criatura E o velho homem foi, foi Eu me tornei uma nova criatura O velho homem foi pra sepultura Eu me tornei uma nova criatura O velho homem foi pra sepultura Tava nos planos de catar um banco, levantar os pano Mostrar que a favela é quem tá no comando Na direta ligado, com poder paralelo Eu vou ter luxo, frama e grana pra alcançar o sucesso Se a palavra, o monstro que não teme a nada Robin Hood do morro, o herói da molecada Foi quando eu vi o real valor da vida Jeová me abraçou numa vigília e disse Filho eu te amo, você é um dos meus, não se preocupe Deixa que dos teus cuido eu Te darei um filho lindo com a mulher que você ama Quem fala é o Senhor teu Deus que nunca te engana Fique firme, filho amado, fechei tua sepultura Requeiro de você fidelidade e compostura Me ponho de joelho, o choro é de alegria Pois viu graça em mim quando ninguém mais via Com todo amor eu te rendo louvor Pois a graça é sua Que me tornou uma nova criatura Mudou minha trajetória, mudou minha história E agora eu posso cantar um rap pra sua glória Eu me tornei uma nova criatura O velho homem foi pra ser cultura Eu me tornei uma nova criatura E eu morro por onde eu for O velho homem foi pra ser cultura Por onde eu for te levarei Senhor Por onde eu for te levarei Senhor Por onde eu for te levarei Senhor Que os meus passos sejam os passos do meu salvador Por onde eu for, te levarei, Senhor Por onde eu for, te levarei, Senhor Por onde eu for, te levarei, Senhor Que os nossos passos sejam os passos do meu Criador Eu me sonhei por uma nova criatura Por onde eu for O velho homem foi pra ser putura Eu me tornei por onde eu for Por onde eu for, te levarei, Senhor Que os nossos passos sejam os passos do nosso Salvador Nosso Salvador Do nosso Salvador Por onde eu for, te levarei, Senhor Senhor, 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 Senhor